Estariam os municípios de alguma maneira doente? Que doença é essa? E mais importante do que isso, que remédio poderíamos dar aos nossos municípios ou à situação dos municípios brasileiros? Aí quando você fala, bom, os municípios têm 14 ou 17% do bolo, mas como é que esse dinheiro se distribui? Temos um problema que é estrutural, mas dentro desse problema estrutural a gente tem que observar caso a caso. Os documentos exigidos já são produzidos obrigatoriamente. Se disponibilizar na internet é muito fácil, a pergunta é, por que isso não acontece? Um dos primeiros problemas que a Controladoria Geral do município de São Paulo identificou foi o chamado escândalo da máfia do ISS. São 100 contratos assinados, então já existe um acúmulo. Apenas como referência no Reino Unido, que é considerado o berço das PPPs, tem pouco mais de 700 projetos. É interessante porque o servidor público, quando sai do governo, ele é um cidadão. Ele usa todas essas ferramentas com a maior tranquilidade. Usa o WhatsApp, usa tudo isso. Agora, por que dentro do governo eu não faço isso, eu não uso isso? Se o governo não consegue dar essa resposta, a gente começa a ter uma crise de representatividade. A maneira que sempre se faz isso é não escapando do carrocentrismo. O planejamento se dá pela vontade política, porque grande parte do que você prevê no planejamento não dará resultado na sua gestão. O sistema público de saúde brasileiro fez uma aposta constitucional de ser um sistema universal de direito à saúde. A grande questão é que ele é um sistema em permanente disputa, uma disputa muito forte de saúde como mercadoria. Não é mais justificado você investir em cultura por si só. É como se a cultura estivesse sempre tendo que socorrer outra área. Não há política local possível no século XXI que não leve em consideração a sustentabilidade como eixo central de todas as políticas públicas. O debate sobre segurança pública no Brasil hoje, ele está extremamente amarrado à questão policial. A questão do acesso hoje para os municípios brasileiros não é mais o grande desafio, ainda que seja importante sim fechar esse capítulo um tanto quanto vergonhoso da história brasileira enquanto educação, universalização da educação. Esse paradigma é do século XX, da especialização técnica burocrática, ele já ficou para trás. Um dos principais temas hoje em recursos humanos no setor público brasileiro, diante da crise econômica e financeira é o replanejamento da força de trabalho. Saiu muito do âmbito teórico, né? E quando você tem a oportunidade de discutir a prática com os atores que estão na ponta, você tem uma outra dimensão da aplicabilidade dessas teorias que você aprende dentro da sala de aula. Vieram pessoas de diferentes vertentes que acreditam que os problemas podem ser enfrentados de diferentes maneiras, mesmo alguns problemas que são correlatos. A gente tinha aqui a visão do especialista, a visão nossa de estudante sendo preparado e a visão da sociedade. Então, ficava muito mais rico o debate, sai um pouco do papel e vai para o âmbito mais construtivo das ideias. Então, você partir de ideias amplas e trazer isso para a realidade do município, que é onde você vai conseguir fazer a diferença na vida do cidadão. As pessoas, elas vivem nos municípios, né? Não no Estado, não na federação. Elas têm esse contato maior dentro do município. O que você vai conseguir fazer a relação do município? E aí E aí E aí